O que é o usuário de drogas? Não, você filma maconha, você cheira cocaína, você usa o carbo, qual é a droga e a que nível de drogadição você se encontra. Por quê? Dependendo do nível de drogadição, ele vai precisar de um tratamento mais eficaz, mais potente ou não. Então, se ele chega, chega ocorrendo, chega ocorrendo, não há isso que acontece, o adolescente pedir para ficar internado, ou seja, não é internação compulsória. Outra coisa também é internação compulsória, é internação voluntária da ausência de política pública, ele diz que só consegue fazer esse tratamento, se ficar uma crítica, ele não pode fugir, porque naquele momento ali, ele até consegue dizer não à droga, mas quando ele chega fora, quando ele sai de fora, porque ele está naquele estado de crise, ele não consegue resistir à droga, ele não consegue resistir à droga. E isso é comercializado ainda, foi o que o padre Renato falou, que é aquele standard, é aquele standard de sócio-econômico. A pessoa bem-sucedida é quem tem aquele cara de contato, é quem tem aquele sorrosto do outro, é quem tem que estar sempre com uma mulher jovem, bonita, enfim, é aquele estereótipo que a sociedade entrega para todos nós, e isso é mais eficaz do que a cabeça do adolescente. Então, vocês conjuguem isso, conjuguem isso, com o adolescente que é viciado em droga, perdeu a carga do tráfico, que precisa dar um jeito para pagar, e ao mesmo tempo, precisa consumir droga, que não sabe a existência nossa. Ele pede para ser internado, e vou no carregamento. Vocês sabem, vocês sabem, quantos estabelecimentos, internação, para a drogação, tem hoje, no Rio de Janeiro? Quem arrisca aí? Quantos são? Quem arrisca aí? Quantos são? Chuta, chuta. Um. Quem? Boa. Dez. Quem falou dez? Dez. Sônia. Não, pobre. Tem um, pobre. Tem um, pobre. Tudo, um, pobre. A internação, vou no carregamento, a gente vai fazer o que eles falam. Não, só vou no carregamento. Não tem nenhum. Não tem nenhum, disse a companheira, que está certo. Não tem nenhum. O Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, não tem nenhum estabelecimento, uma internação e tratamento desatobesente, que precisa, desse tudo, nós temos dois, um dos dois, um dos de Inglá, um dos de Guarantica, são sentimentos que não dá muito custão. É da casa do Rio de Janeiro. Ele não é assim, não é internação compulsória. Se ele quiser pular o único dia, ou se ele quiser sair, ele vai sair. Mas não tem nenhum, nunca, nenhum estabelecimento desse. E nós temos deputados, nós temos um delegado, nós temos uma autoridade do Brasil e do Estado, que querem a liberação da droga, querem a liberação da droga, da mesma forma que querem a liberação da arma, da mesma forma que querem a redução da maioridade penal. Então, esse é um contrassenso que não entra na cabeça de qualquer um. Ora, se a gente está achando que o adolescente é culpado pela violência, por isso tem que se reduzir a vontade da humanidade penal. Para os 16 anos, não vai adiantar nada o problema com eles. Eu quero permitir que esse mesmo adolescente, que ele possa se drogar, e ele possa andar na água, andar na água, andar na água, andar na água. Ele pode se trocar e eu quero que possa andar na água. Mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que essas pessoas estão pensando, estão pensando no adolescente lá na Zona Azul, estão pensando no adolescente que fica aqui no sul o dia inteiro, eu não vi nada contra ele, mas não estão pensando no adolescente da periferia e da bacharota que não tem assim, porque certamente eles acham que é amorecente da classe elétrica, eles podem ter todos os direitos. Mas os adolescente da classe menos amorecida, principalmente os negros, eles não têm direito a esses mesmos direitos que a Constituição garante para todos nós. mas os Estados Unidos da criança e do adolescente não é só isso, não é só isso. Os Estados Unidos da criança e do adolescente, ele trouxe essa visão, essa visão, que não tem para buscar o nome de São Paulo que é, da pessoa, da pessoa sujeita de direito com a informação humana, que é a criança, o adolescente e o adolescente. olhado se tinha na classe, no fórum de menores, para a criança e do adolescente, e também no fórum civil, porque o nosso fórum civil era puramente patrimonial, por causa do abismo, ele passou a observar os princípios da dignidade da pessoa humana. Hoje nós temos a criança e do adolescente como sujeito de direito, de direito, mas inverteram esse olhar do próprio público familiar, que também anda desinformado, porque muitos pais hoje pensam, pensam e falam nisso, que não podem fazer nada contra o filho, senão ele vai responder, e não é bem assim. A Vera já trouxe isso na questão do conceito do debate. O pai também tem a obrigação, assim como as crianças, e o adolescente também tem a obrigação. É uma troca recíproca. Então, esse pai, essa mãe, ele não tem só o poder de criar e educar o seu público. Ele tem o chamado poder do dever. Ele não tem que se omitir quando essa criança, ou adolescente, ela precisar da ajuda e orientação sobre aquela fala de que não pode fazer nada. Ele não pode fazer isso. Assim como a escola pública, não pode fazer isso. Recentemente eu participei de uma reunião aqui na coordenadoria metropolitana em que a maioria das informações de diretores era no sentido de que o adolescente praticava ato intracional dentro da escola ou da comunidade. esse adolescente era afastado do ambiente do ambiente educacional e depois o juiz mandava reintegrava esse ambiente. E eles achavam isso um absurdo. Eu não acreditei, eu não acreditei que eu estava ouvindo isso dentro da região metropolitana 1. Uma reunião só com diretores de escola pública ainda por cima. Por quê? A escola é o segundo lugar que tem o poder de rever que orientar esse adolescente. Ela não tem que excluir o adolescente ruim na cabeça deles e ficar só com os adolescentes bons ou com os alunos bons. Ao contrário, a pessoa tem que ir para a sala de aula sabendo de todas essas necessidades e sabendo que ele vai enfrentar isso. Mas se a gente vai enfrentar isso na escola, ele não pode querer aleijar o aluno ruim da sua escola porque ele perdi essa determinada facção. Isso não existe para o Estado, isso não existe no ambiente escolar. O máximo que eles podem fazer, que foi essa a minha orientação que eu não falo lá, eu estou falando isso aqui hoje, porque eu falei a mesma coisa lá para eles. O máximo que vocês podem fazer, primeiro, receber esse aluno dentro do ambiente escolar. Segundo, se não for possível a convivência escolar, responder para o juízo o que a convivência que foi feita pode reintegrar esse aluno dentro do ambiente escolar, que é direito deles, dever do Estado e do diretor da escola, mas ele não tem condição de permanecer nessa mesma escola por isso, por isso e por aquilo. Sugerimos que ele seja transferido para outra escola onde ele terá mais condições educacionais de sobreviver no ambiente escolar e evoluir no ambiente escolar, mas não deixar ele morrer nessa escola. Isso que o profissional de educação tem que fazer. Obrigado. 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 Obrigado.